Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E já peço que, por favor, você ainda não esqueça de se inscreva-se, tá bom? Comenta nesse vídeo se você gosta de livro, se você gosta desse tipo de conteúdo, de ASMR, enfim. E compartilhe com os amigos, gente, para me ajudar, por favor. Uma vez ou outra, parece alguém comentando sobre... que gostaria de ver vídeos sobre livros, né? E aí, hoje eu decidi mostrar meus livros de romance. São poucos, tá? Porque eu lia muito pelo celular. E também, quando eu comecei a comprar, não durou muito minha fase leitora, gente. Já tinha uma fase muito, muito leitora na minha vida. Mas hoje não é ela. Tô lendo muito pouco. Tô lendo muito pouco. Então, nunca mais comprei um livro vesco, assim. E eu quero muito pedir desculpas, porque... É que eu não sei... Gente, eu não vou ter muito o que falar dos livros, porque... Já tem muito tempo que eu os li. Então, a maioria aqui, eu não vou saber dar detalhes, tá? Então, é mais pra mostrar mesmo, assim. Que eu sei que comenta se você já assistiu o teu livro, se você gostou, enfim. Eu vou falar o que der, mas realmente me perdoe. Mas eu espero que você goste. Eu vou começar por um que eu lembro muito bem. Que virou uma trilogia de livros, gente. Eu tenho um. Como eu era antes de você. Esse é o primeiro livro de uma trilogia da Jojo Moyes. O segundo é Depois de Você. E o terceiro é Ainda Sou Eu, que eu ainda não li. Eu só li o primeiro e o segundo. Eu fiquei louca pelas livros da Jojo, gente. Eu não assisti, não li quase nenhum. Mas eu fiquei louca, louca pra ler. Só as capas, os títulos são muito amativos. Inclusive, deu vontade de ler agora. A capa é simples, mas é bonita. Essa aqui eu comprei na Avon. Tô certeza que foi na Avon. Aquela, sabe? Quando eu lembro lá, você é 40, 30 reais. E na Avon vendia de 15. Então, eu comprei bastante lá. Que são as versões pockets. Não sei se é assim que fala, não me lembro. Que são as versões menores. Ele tem... 286 páginas. 286 páginas. E de cinema. E conta a história da Louisa Clark e do... Sem esquecer agora, o Will. Só não é o Will Smith. É o Will Traynor. A Louisa era uma pessoa muito despojada. Muito animada. Super mal. De moda, assim, né? Se vestia muito louca, assim. Do jeito que ela queria. Eu acho que a gente não pode falar que uma pessoa se veste mal só porque ela veste mel aqui. Aí é estranho, né? Os olhos da maioria. Eu sei que ela tá precisando de um emprego e acaba indo trabalhar na casa de uns milionários. Ela vai cuidar do Will, né? A pedido dos pais. O Will, ele sofre um acidente e fica tetraplástico. E aí, esses dois mundos vão se encontrar, né? Uma pessoa super divertida. Alegre. Mas que conhece muito pouco do mundo. Acaba conhecendo um bilionário. Sei lá, bilionário. Que curtia muito a vida. Que amava a sua vida. E que simplesmente de uma hora pra outra se vê trancado. É em uma caseira de rodas o resto da vida. Então, são dois mundos totalmente diferentes que vão se encontrar e vai fazer um amor lindo, maravilhoso. Mas... Do mundo real que nem sempre tem um final feliz. Gente, eu lembro que esse foi o primeiro livro da minha vida de romance, assim. Que eu chorei feito louca. Eu chorei nos dois e nos meus capítulos praticamente todos. O segundo livro eu não curto tanto. Mas... Eu acho que pelo sentimento que eu fiquei desse. Pela história e tudo. Mas é bom também. E agora o último eu não sei o que falar. Com certeza não vai ser o mesmo que o primeiro porque... Enfim... Não vou falar, não. Dá spoiler pra quem nunca assistiu se for louca. Enfim, gente. Eu amo, 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 amo esse livro. Vamos para o próximo. Gente, esse próximo é do Nicolas Pax. É o meu ator... Meu ator, não. Meu escritor favorito. O Nicolas ele sempre traz um romance bonito com a vira-volta, sabe? Sempre tem uma surpresa nos livros dele. E de alguns que eu li esse aqui é o meu preferido. Pelo que eu me lembre, é assim. Uma mulher vai à praia encontra garrafas com cartas de amor e aí vai tentar descobrir quem é que mandava alguma coisa assim. Fala assim, ó. Há três anos a colunista Teresa Osborne se devorceu do marido após ter sido traído por ele. Desde então não acredita no amor e não se envolveu seriamente com ninguém. Convencida pela chefe de que precisa de um tempo para si, resolve passar a veras em Cape Cod durante a semana de folga depois de terminar sua corrida marginal na praia. Teresa encontrou a garrafa arrolhada com uma folha de papel olhada dentro. Ela briga, descobre uma mensagem que começa assim. Minha adorada Catherine sinto a sua falta querida como sempre mas hoje está sendo especialmente difícil porque o oceano tem cantado para mim e a canção é da nossa vida juntos. Enfim, eu sei que ela vai atrás. Gente, é uma história muito linda. Eu lembro que eu sou apaixonada por esse livro. Não sei se hoje eu lendo de novo eu vou continuar amando mas enfim, eu lembro que era até então meu favorito dele. Aí tem esse aqui, gente, que a maioria conhece, né? John Green, a Copa das Estrelas. Gente, até hoje ele é tão bonito conservado, né? Que é isso? Que é? Olha, simplesmente um convite de casamento, gente, que é um convite lindo, viu? Bem mineralista e muito lindo. Olha, eu amei. tem até uma lista aqui de casamentos com pra ver o nome. Enfim, gente, vocês sabem, né? A menina que eu esqueci o nome. Grazie, o Grazie tem câncer e aí conhece o Hus, Gus, acho que é Gus, sei lá. E foi uma história muito bonitinha, eu vou ver juntos. Enfim, é bonito o livro, é muito bonito. Ele ajuda ela nesses últimos dias, né? Assim, porque ela tava com nenhum câncer terminal, né? Ajuda ela a ver, assim, os dias com mais alegria, amor, sabe? Ele faz com que ela viva mais, sabe? É bom. Mais do Nicholas Sparks. uma longa jornada. Se eu não me engano, tem até filme dele, mas eu nunca assisti. Eu lembro que é bom. Não teve nenhum livro do Nicholas que eu disse, nossa, que livrão, hein? Todos são bons ou maravilhosos. Até agora, né? Falta muito ainda. Ai, gente, é só falar de livro que dá vontade de ler. Eu tô lendo É Assim Que Começa, da Colin Rovem. Colin Rovem. Vi, gente, agora eu esqueci. Só que já tem um tempo, porque falta tempo e também quando eu tenho tempo eu gosto de ficar assistindo ASMR e outras coisas, né? Acaba que eu quase não leio. Enfim, gente. Eu estava lendo aqui a sinopse, né? Sei lá. Ele fala sobre dois casais Irei, Ruth, Luke e Sofia. Dois casais de gerações diferentes que o destino cuidará de unir, mostrando que para além do desespero, da dificuldade, da morte, a força do amor sempre nos guia nesta longa jornada que a vida não lembrava. Enfim. Outro de Nicholas. Que é esse o milagre, gente. Esse aqui já tem muito tempo que eu li. Eu lembro de como que finaliza o livro, mas eu não lembro de nada até chegar lá. Esse aqui é um pouco diferente dos outros, porque as páginas são marcas. Vamos ler. Jeremy Marsh é um novo eu aqui no típico e segura entre a elite da mídia. Especialista em desmedificar o supernatural e uma coluna encolada científica americana. Acabo de fazer sua primeira apresentação na TV americana ao receber uma carta da pequena cidade de Bonny Creek, Carolina do Norte, relatando fenômenos com luzes fantasmagóricas no cemitério local. Ele não resiste, ele decide investigar o caso pessoalmente. Nessa comunidade fechada, Lex Darnier dirige a biblioteca da cidade, ocupando o lugar que já havia sido de sua mãe antes de morrer em um acidente. Decepcionada com relações amorosas do passado, incluindo uma que afastou de sua cidade natal, a única certeza que ela tem na vida é de que seu futuro está em Bonny Creek, perto da avó que agriou quando ficou o avó. Jeremy programa uma semana de trabalho na pequena cidade está pensando em voltar rapidamente a Nova York. Mas assim que bota os olhos em Lexi, sente-se curioso e até indo por essa mulher de voz macia e beleza desconcertante. E apesar de relutar, Lexi percebe que Jeremy começou a ocupar seus pensamentos com mais frequência do que gostaria de admitir. Agora, Jeremy March precisa fazer uma escolha difícil, voltar para a vida que conhece ou fazer algo que nunca fez antes, deixar se levar pela fé. Falando dos riscos que devemos correr nos caminhos ditados pelo coração, o milagre fará com que você também acredite. o amor é uma pena que eu não me lembro de nada. Você já leu esse livro? Fala aí pra mim. Eu passei um pano, gente, nos livros antes de trazer pra cá porque estavam empoeiradas. e tá tudo molhado. Esse daqui eu me lembro um pouco, gente, na ilha. Eu amo livros assim, assim que tem pouca coisa, mas é legal, eu gosto. Eu amo coisa minimalista. Esse daqui é de Tracy Garvey Scraves. Acho que eu amo livros. parece dos margens. Gente, eu lembro que eu fiquei louca por esse livro. Eu comprei nas americanas, se eu não me engano, de 10 reais. Porque assim, o que não foi comprado nas americanas foi comprado na avó. Tem alguns que não, porque foram em outros sites mesmo, mas a maioria foi das americanas pra avó porque eram os mais baratos. E aí, tipo, tinha muita promoção nas americanas, né? Na verdade, ainda tem um pouco e eu ficava LOL, eu gastei muito tempo na minha vida nas americanas escolhendo um livro de 10 reais todo dia. É, eu me enganei porque é assim, uma professora e uma aluna ficam presas em uma ilha. Acho que um avião deles cai e aí eles ficam presos lá, acabam tendo romance e, gente, é muito legal porque eu amo filme, série, livro, tudo que se refere à sobrevivência em cair de avião. Fica presa em uma praia, uma ilha, deserta, gente, eu sou apaixonada por esse tipo de coisa, gente. Há filmes que o pessoal tá a deriva no mar e eu tô só apaixonada. Enfim, o fato sobre mim, e aí eles vão tentar sobreviver na ilha, só os dois. É bem, assim, não tem nada mal surpreendente, mas é bom, é legal. Esse aqui, eu acho que foi o mais recente que eu li. Ele, o nome é A, o livro do capitão. Gente, eu comecei a ler ele quase metade, aí eu parei e depois de um tempão eu votei ele e tudo, porque a linguagem dele é bem antiga. Aqui, fala, A bala e a noiva do capitão nos transportam para a incrível Anápolis do século XVIII, maestralmente reconstruída por Marisa Ferrari, uma história que resgata a magia do teatro e nos convida a compreender a beleza que existe nas contrações. Então, fala de romance, de teatro, de família. Olha a bonitinha a folha. É bem legal, mas a linguagem é bem antiga, sabe? Fica um pouco difícil de compreender assim de cara. É pra gente ir pensando em Anápolis e pensando na Itália. É bem diferente. Mais um de Nicolás, uma curva na estrada, mais um que fala sobre acidente. Eu sei que envolve um acidente, envolve descobertas que no final você fica meu Deus, eu não acredito. Bem do tipo Nicola, gente. Sarah e Marlos começam a se aproximar e em pouco tempo estão indo juntos e apaixonados, mas nenhum dos dois tem ideia de que o segredo os une e os obrigará a tomar uma decisão difícil que pode mudar suas vidas para sempre. e agora um livro que eu lembro que eu amei mas eu não lembro porque é Um Herói para Ela. Vamos ler que é curtinho. Bianca sempre quis ser roteirista de cinema para realizar seu sonho. Ela sai do Brasil para ajudar na famosa New York filme Academia a portuguesa a escritura é brasileira quer ver? É brasileira mesmo. Em meio às emoções da nova vida na Big Apple um rapaz misterioso acaba salvando a vida de Bianca em duas situações diferentes. Tudo o que ela sabe é que o seu herói tem no braço uma misteriosa tatuagem. Sem pistas sobre o seu protetor ela é convidada para um show da banda os mascarados cujos componentes escondem os olhos atrás de máscaras uma rosa branca cai sobre o seu colo arremessada pelo vocalista decidida a descender as detalhes do mascarado me equivale o camarim da banda a surpresa que aguarda por trás daquela porta poderá mudar o seu destino uma história cheia de humor e romance que fala da importância de acreditar nos nossos sonhos e de persegui-los. Gente, eu lembro que eu amei mas eu não lembro o que acontece. penultimo gente, esse daqui é um dos primeiros livros que eu comprei na vida ele é bem duro é bem leve bem leve mas é bem grosso Jake Taylor tinha tudo boa aparência popularidade habilidades de um astro nos esportes e a garota mais bonita da escola porém a morte trágica de seu amigo de infância deu uma reviravolta em sua vida e o desafiou a fazer a diferença na vida de jovens solitários e feridos agora depois de formado na escola com uma nova fé e uma bolsa de estudos Jake vai para Luiz filha a fim de começar a vida como universitário mas como consequência disso ele deve deixar para trás seu namorado é a Amiprix seus amigos e o apoio do seu pastor separados por muitos quilômetros Jake e Amy percebem que suas vidas seguem direções muito diferentes fazer amizade com uma menina que tem segredos traumáticos leva Amy a procurar o pai que havia abandonado a posição de Jake no time de basquete e o leva a frequentar festas com lindas garotas e uma escolha que abalará suas estruturas quando tudo que Jake acredita é provocado ele começa a deixar sua fé de lado e voltará ao estilo de vida que pensava ter deixado para trás a luta de Jake custará seu relacionamento com o homem ele se submeterá às expectativas de todos ou permanecerá firme pelo que é certo quem sabe vontade de rever tem fé tem romance não sei o que pensar agora um chuchuzinho por último que esse livro aqui é maravilhoso entendeu só me lembra natal inclusive de gobel de gobel entendeu acabou o papel não faz mal não faz mal limpo com o jornal o jornal tá caro caro pra chuchu e agora o que eu faço pra limpar meu o natal está chegando gente que lindo que época maravilhosa quero tanto enfeitar minha casa meu sonho quem sabe se a não tá certo eu já tenho vários videozinhos de natal em mente o nome do livro é o presente do meu grande amor e leva 12 histórias de natal e são perfeitas eu não me lembro do que se trata mas são contos cada conto é uma história diferente de natal e eu lembro que é maravilhoso é um conto mais lindo do que o outro e o livro também ai eu nunca perdi a vontade de ler o do verão onde eu leio enfim se você gosta de contos de natal romance esse livro é maravilhoso enfim gente esses foram os livros de romance assim de homem e mulher são poucos quem quiser me dar eu aceito espero que você tenha gostado mesmo que eu não saiba muito falar sobre os livros porque realmente já tem tempo que eu li mas enfim é isso um beijo e agora vou dormir também espero que eu se dê uma vez até o próximo vídeo tchau 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 tchau